Pouco depois de assumir a prefeitura de Espinosa, que fica no norte de Minas, o prefeito Lúcio Baleiro Gomes do DEM foi caçado pela Justiça Federal. Ele é acusado de abuso de poder e também de uso abusivo dos meios de comunicação, porque usou, às vésperas da eleição, uma emissora de rádio comunitária e, na oportunidade, fez campanha sem autorização da Justiça. A decisão é, em primeira instância, cabendo o recurso, porém, a juíza Gisélia Santos já garantiu que não haverá efeito suspensivo. Além da condenação, o prefeito terá que pagar uma multa de R$ 25 mil e perde os seus direitos políticos por oito anos. Durante o período que será utilizado para a convocação de uma nova eleição, quem assume a prefeitura da cidade é o presidente da Câmara. Um surto de gripe atinge Nova Iorque e nos Estados Unidos, o que obrigou as autoridades americanas a declarar estado de emergência sanitária na cidade. Nessa época do ano, muitos mineiros escolhem Nova Iorque como destino. Então, para falar sobre os cuidados que os turistas devem ter nas suas viagens de férias, está conosco o médico infectologista Estevam Urbano. Boa noite, doutor Estevam. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Doutor, quem viaja para Nova Iorque deve ter cuidados por conta desse surto de gripe? Sim, esse surto de gripe é um surto não muito diferente do que nós temos também aqui no país, obviamente na época de inverno. E os cuidados são para lugares fechados, onde há maior transmissão desse vírus. Então, as pessoas deveriam, primeiro, evitar ficar próximas de quem está com tosse, com febre, com dor de garganta, que são os sinais clássicos da gripe. E, obviamente, evitar também frequentar espaços pouco ventilados, exatamente pela facilidade de propagação do vírus nessas circunstâncias. Agora, doutor Estevam, a vacina deve ser tomada quanto tempo antes da viagem? O ideal seria de 7 a 14 dias, no mínimo, que dá tempo para o sistema imunológico produzir anticorpos. É bom lembrar que quem já tomou a vacina para o nosso inverno, que aconteceu em julho, julho, julho do ano passado, não precisa renovar essa vacina, porque ela ainda é válida após seis meses de tomada. Bom, e no caso de, infelizmente, alguém contrair o vírus, o que deve ser feito quando esse turista retorna ao Brasil? Os cuidados não são diferentes do que acontece no Brasil, porque, aparentemente, os vírus que estão circulando no inverno norte-americano são os mesmos que circularam no inverno brasileiro. Então, são os mesmos cuidados que são recomendados para aqueles que contraem a gripe aqui. Aqueles que adoecem devem evitar sair de casa, evitar aglomerados para não transmitir e, sempre que saírem, usar uma máscara, porque a máscara protege contra a dispersão desses vírus. As pessoas que entram em contato devem tomar os cuidados necessários de, obviamente, sempre lavar as mãos, evitando que elas sejam levadas à face, porque a contaminação com gotículas em volta do paciente faz com que as nossas mãos levem o vírus daquela gotícula que está na superfície para a nossa face, para a nossa boca, principalmente, que é a porta de entrada do vírus no organismo. E uma pessoa contaminada, ela é transmissora potencial do vírus, doutor Estevam? Transmite o vírus, provavelmente por 7 a 14 dias após o início da gripe e é bom que se diga também. Então, esses cuidados devem ser tomados para todos que entram em contato com essas pessoas, os cuidados da proximidade e é importante dizer que essa gripe é tratável, existem remédios antivirais que tratam. Então, no início de um sintoma de febre, dor de garganta, mal-estar no corpo, sintomas clássicos de gripe, é importante que se procure um médico para que, caso seja indicado, os medicamentos antivirais sejam receitados imediatamente e isso vale, inclusive, para o turista que visita o exterior, ou seja, com esses sintomas de gripe, ele deve consultar o médico lá naquele local imediatamente. Muito obrigada, doutor Estevam, uma boa noite para você. E mais um município mineiro decretou situação de emergência por conta do surto da dengue. Desta vez, foi Ibiaí, no norte de Minas. A cidade está com mais de 500 notificações da doença. De acordo com a prefeitura, o único laboratório de análises do município não está funcionando. Até o momento, 20 casos foram oficialmente confirmados em Ibiaí. Em Minas Gerais, já foram notificados 317 casos de dengue. E preocupação com a dengue também no leste do estado. Na região, o trabalho de prevenção foi intensificado. Autoridades de saúde estão preocupadas com o índice da dengue no leste do estado. Em Timóteo, no Vale do Aço, são mais de 1.500 casos notificados. Em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, o último lira, o levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, em outubro do ano passado, registrou 4,8%. Taxa mais de quatro vezes maior que a recomendada pelo Ministério da Saúde. E até agora, são mais de 3 mil casos da doença. Em Caratinga, a Superintendência de Vigilância em Saúde organizou um mutirão de limpeza para combater a dengue. As águas estão chegando, nós teremos muita chuva agora depois do dia 15, então nós estamos fazendo uma força-tarefa de limpeza de bueiros e os grandes em tudo. A melhor forma de evitar a dengue ainda é o combate ao mosquito transmissor. O último lira apresentou um índice de 1,8%, sendo que o recomendável é de menos um. Esse ano, Caratinga registrou apenas 19 casos da doença, mas o calor, aliado à temporada de chuvas prevista para a segunda quinzena de janeiro, facilita a proliferação do mosquito da dengue. Durante o mutirão, além das visitas de casa em casa, serão feitas limpezas de lotes, vagos e aplicação de fumacê. Nos locais de mais infestação, a gente vai estar passando toda manhã e no finalzinho da noite fazendo o bloqueio do BV. A gente recomenda à população, quando a gente estiver fazendo esse bloqueio, abrir as janelas das suas casas, as portas, porque é um método que a gente acha positivo para estar abaixando a infestação em uma determinada área. Prevenindo assim antes, vai ser bem melhor. É importante, né, jogar remédio no mosquito da dengue, porque a dengue mata, né? A juíza Marixa Rodrigues, do Fórum de Contagem, determinou hoje que seja expedido um atestado de óbito de Elisa Samúdio, a ex do goleiro Bruno. O pedido foi feito pelo Ministério Público em dezembro do ano passado, mas só agora a juíza Marixa Rodrigues determinou a emissão da certidão de óbito de Elisa Samúdio. A juíza responsável pelo julgamento dos réus acusados do assassinato da ex-namorada de Bruno, se justificou dizendo que já existe uma decisão judicial, reconhecendo que Elisa foi morta no dia 10 de junho de 2010 por asfixia, o que levou à condenação de Luiz Henrique Romão Macarrão por homicídio triplamente qualificado em dezembro de 2012. O Ministério Público também conseguiu na Justiça a quebra do sigilo bancário de Bruno. Os bancos já teriam sido, inclusive, notificados. O objetivo desse pente fino é descobrir se o ex-goleiro fez alguma movimentação financeira para pagar pelo assassinato de Elisa. Contas no Rio de Janeiro e Minas Gerais serão analisadas de janeiro a junho de 2010, quando Bruno ainda recebia salário do Flamengo. O objetivo do promotor, que não quis gravar entrevista, é preparar novas provas para o julgamento do ex-goleiro, marcado para o próximo dia 4 de março. Hoje, no início da tarde, o advogado de Bruno ficou sabendo da quebra do sigilo bancário. Essas questões sobre pagamento, sobre conta bancária de Bruno também já foram analisadas, nós já conversamos, então nós estamos absolutamente tranquilos nisso. Se for preciso, eu até antecipo e apresento os extratos, todas as contas dele. Isso é absolutamente irrelevante para o Bruno. Você vai ver no próximo bloco que tem jogador do Atlético de olho em impossível retorno à seleção brasileira. E a promessa no cruzeiro desembarca em festa na capital.